Olá, amigos! Estamos aqui para mais um episódio do programa Plantão de Respostas, em que buscamos responder alguns questionamentos à luz da doutrina espírita. Lucelena, como é feita a escolha de provas dolorosas? Nós fomos criados com consciência e com livre-arbítrio. Então, baseado nessa afirmação, nós vamos entendendo que quanto mais o indivíduo é consciente da sua responsabilidade, mais quando ele se afasta das leis de Deus, das leis divinas, mais aquilo causa um transtorno para ele. Então, ele quer se livrar. É a mesma coisa quando nós temos um machucado, uma ferida, e aquela ferida vai cada vez se aprofundando e fica aquela casquinha por cima. A gente quer, sabe que vai doer, mas nós queremos nos livrar para que aquilo possa se regenerar. É a mesma coisa. Quando o sujeito é inconsciente, ele nem percebe, isso não o perturba. E a gente tem um caso que ilustra muito bem essa passagem, em que André Luiz, no livro Ação e Reação, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, em que dois mentores, muito valorosos, trabalhando há muito tempo no plano espiritual, eles tentam uma ascensão para níveis superiores, para que eles possam ajudar mais, e eles não conseguem. Então, eles são submetidos a uma sondagem psíquica, e descobrem que lá no passado eles cometeram um assassinato, jogando dois colegas de uma torre num fosso. Aí eles escolhem, eles têm a permissão pelo... por carregar todo aquele conhecimento, por serem valorosos, eles podiam escolher o gênero de prova. E eles escolhem, na área da aeronáutica, em que eles podiam, ao sofrer o acidente de avião, ajudar os engenheiros, toda a equipe que, toda vez que cai um avião, existe uma equipe que vai ali para ver onde é o erro, para melhorar, para não acontecer novamente. Então, são provas que ajudam no avanço do desenvolvimento da tecnologia, e eles escolhem. Então, muitas vezes nós escolhemos, podemos escolher provas, para nos sentirmos mais quites com as leis divinas, e podemos também ajudar o desenvolvimento da Terra. Como somos influenciados pelos Espíritos? É bom a gente lembrar que nós somos Espíritos, nós somos Espíritos encarnados, e que nós influenciamos também, encarnados, desencarnados, mas, no caso dessa pergunta, eu acredito que seria no caso de Espíritos desencarnados, influenciando a nós. Por sintonia, não existe uma outra forma. Eles não impõem, eles não obrigam, eles não nos submetem, como nós fôssemos vítimas, e eles fossem os algozes. Não. Esse tipo de influência, se fosse maléfica, ou se Espíritos superiores tentassem passar conselhos e ficassem empurrando. Não. Somos nós que vamos nos sintonizar, e aí depende do nosso pensamento, se ele foi pensamento elevado, se estivermos em constante prece. O que é essa constante prece? Não é ficar rezando o tempo todo, mas estar em sintonia com bons pensamentos, fazendo o nosso trabalho de uma maneira positiva, ajudando o próximo. Então, quando nós estamos sintonizados com as leis divinas, isso seria a prece. Então, nós vamos atrair a presença, a influência de Espíritos elevados, que nos vão intuir, que nos vão ajudar nesse sentido. Do mesmo modo, a nossa sintonia, quando os nossos pensamentos são negativos, quando gostamos de assistir filmes violentos, tipos de livros, tipos de companhia, não são só as ações, mas também o que nós sentimos e pensamos, vai atrair esse tipo de influência negativa. Então, nós não podemos reclamar quando sentimos uma irritação ou alguma coisa ruim. Nós temos que mudar o nosso tipo de vibração, para que esse circuito mental seja quebrado se for negativo, ou fazer com que esse circuito mental se conecte com regiões mais superiores. Por onde começar a reforma íntima? Reforma íntima, é bom a gente lembrar que não é uma receita de bolo, não é uma fórmula em que se eu seguir toda aquela sequência, eu vou ser bem-sucedida. Quando nós encaramos a nós mesmos o autoconhecimento, isso já é o primeiro passo. Ter a coragem, muitas vezes, de largar, olhar para o próximo, que às vezes a gente quer reformar, que às vezes a gente quer tanto ajudar, e passamos uma vida tentando ajudar os parentes, ou reclamando do governo, porque, dessa forma, quando eu fico olhando para fora, eu esqueço de mim mesma. Então, é necessário esse olhar verdadeiro para quem eu sou, não ter medo das sombras que nós carregamos. Quando eu tenho esse olhar e peço ajuda do plano espiritual, eu vou ter ajuda o tempo todo, porque muitas vezes é muito difícil encarar esse quarto escuro que nós temos dentro de nós. muitas vezes nós vamos ficar decepcionados, desanimados, tristes, e a gente tem que lembrar que, nesse caso, essa reforma de dentro para fora, ela precisa ter o perdão também, o auto-perdão, e isso é muito importante, e que, muitas vezes, nós temos a capacidade de perdoar o próximo, mas a si próprio temos certa dificuldade. A doutrina espírita dá subsídios para o aperfeiçoamento da personalidade humana? Com certeza. A doutrina espírita, ela vem nos ajudar de uma forma magnífica, não dando, novamente, como eu estava falando, uma receita de bolo. A doutrina espírita, ela é um projeto, um projeto para que todo ser humano possa, ao entendê-la, não é ler, estudar, eu já sei, não, mas é entender no nosso íntimo qual é a sua proposta. A proposta é de saber como realmente construir o reino de Deus dentro de nós. É uma proposta educativa e que vai ajudar os nossos sentimentos a se tornarem mais fortes, a nos tornarmos pessoas muito melhores, a entendermos que não somos vítimas, que tudo o que acontece conosco, nós precisamos nos esforçar, não podemos ficar esperando de braços cruzados como antigamente, em outras existências, costumávamos fazer, colocando a culpa em Deus, nas pessoas, no governo. Então, a doutrina espírita, ela vem ampliar o nosso conhecimento e mostrando que a responsabilidade é nossa e que nós devemos nos esforçarmos para melhorar e seguir essas diretrizes. Podemos aliar fé e razão? Não só podemos, como devemos. A fé cega é aquela que faz com que aceitemos dogmas, verdades, como está tudo certo, é muito perigosa e pode nos lançar abismos. A gente pode achar que é muito mais fácil você aceitar, porque aí eu não preciso pensar, assim eu não preciso estudar, assim eu não preciso, eu apenas aceito e fico como um sujeito passivo. Mas nós somos responsáveis, novamente, falando da responsabilidade, de tudo que nós recebemos. Então, a razão, ela precisa estar junto com a fé, essa fé raciocinada que a doutrina espírita tanto nos mostra que tudo tem uma razão de ser, tudo está dentro das leis divinas que são imutáveis. Então, quando nós recebemos um simples exemplo, nas redes sociais, recebemos muitas vezes mensagens ou lemos livros, nós também temos que ter esse crivo se realmente aquilo ele é verdadeiro, se aquela mensagem que eu recebo é realmente aquilo que está sendo dito, daquela pessoa e para que a gente não passe para frente em verdades. Então, para que a gente saiba, tenha esse crivo, a importância do estudo, para saber o que nós estamos recebendo. O trabalho no mundo espiritual é igual ao trabalho na terra? O trabalho ele é uma enorme ferramenta para a lei do progresso. Se nós não trabalhássemos, nossa mente não, ela ia atrofiar, nós não teríamos capacidades de criar, de conseguir tantas coisas que nós conseguimos, tantos desenvolvimentos, tanta tecnologia. Então, o trabalho faz com que nós estamos em contato com pessoas, então o nosso lado moral é muito importante. O trabalho na terra existem vários tipos. Tem aquele trabalho que é o trabalho que nós recebemos o salário para que possamos viver aqui nesse mundo material. Também tem aquele trabalho que ele é ilícito, que é a venda de drogas, de... que nós sabemos que existe, que é um... Você fala, é trabalho? É trabalho. É negativo? Extremamente. Mas, não deixa de ser um trabalho. No plano espiritual é a mesma coisa. Nós vemos em muitos livros trabalhadores ativos com muito amor empregando toda a sua vontade, seu amor em prol de nós encarnados e dos encarnados como nós vemos, por exemplo, no livro Libertação, legião de trabalhadores que vão trabalhar para o mal, para prejudicar. Então, o mesmo tipo de trabalho que nós temos aqui não é no sentido de profissões, porque são coisas diferentes, mas todas aqui, como no plano espiritual, elas oferecem oportunidade tanto para melhoria quanto para que o sujeito, que o indivíduo sofra mais. Porque não é que ele vai regredir porque ele fez aquele trabalho, aquele tipo de trabalho que é ilícito, que causa mal para as pessoas, ele vai regredir. Ele vai sofrer mais. Se ele podia na sua caminhada evolutiva ir em frente, ele estaciona naquilo, naquele erro, mas ele vai aprender com aquele erro. Vai ter oportunidade de reparar aquele tipo de ação que ele está fazendo, só que vai sofrer muito mais. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus? Sim, é o consolador prometido, porque na época que Jesus veio à Terra, nós não tínhamos condições de entender o que seria esse reino de Deus, o que era amar ao próximo como a si mesmo, assim como nós não entendemos perfeitamente, ainda estamos engatinhando, mas naquela época era muito mais difícil, as consciências, elas estavam numa infância espiritual, enquanto que no tempo certo o consolador vem, que é esse grupo, essa coletividade de espíritos extremamente superiores, trazendo essa maravilha que é a doutrina espírita, que é esse projeto educativo para que nós possamos evoluir mais rápido e melhor. Como a doutrina espírita explica a recomendação de Jesus, procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça? Quando nós reencarnamos aqui na Terra, nós temos uma proposta de nos melhorarmos, nós, no plano espiritual, também vamos evoluir, nós temos oportunidades também de estudar, de trabalhar, de ter esse progresso, mas aqui na Terra, a gente vem com uma proposta que vai facilitar ainda mais esse progresso e muitas vezes nós ficamos imersos na materialidade, esquecemos que somos espíritos e ficamos tão imersos nisso de ser, de ter, mas o ser, ser corpóreo, não o ser espiritual, eu quero ser o chefe, eu quero ser a celebridade, eu quero ter aquilo, que esquecemos o espírito, podemos passar uma encarnação inteirinha só pensando na matéria e no corpo, então buscar primeiro o reino de Deus, esse espírito, trabalhar esse espírito que está dentro de nós, que essa é a grande proposta, e a justiça é estar dentro das leis divinas, respeitando as leis de Deus. São chegados os tempos que as ideias morais devem desenvolver para que se realize o progresso, estamos vivenciando esses tempos? Muita gente pode dizer que nós estamos passando por épocas extremamente difíceis e que parece que daqui para frente nada vai melhorar, mas é muito pelo contrário, difícil é, é um desafio para todos nós, mas quando vemos esses momentos em que existem catástrofes, onde existem doenças, como está acontecendo agora nesse momento com o Covid-19, são momentos que dá para fazer progressos maravilhosos se entendermos a proposta. A moralidade não é aquela moralidade que nós conhecemos de querer impor ao outro, eu tenho essa moralidade, não, mas é a moral de se melhorar, de ser mais solidário, mais fraterno, de sentir o que o outro está sentindo, porque eu só vou conseguir ter esse sentimento de dor, de perda e querer ajudar o outro quando eu passo por isso e todos, o mundo todo está passando por isso. Em momentos que temos guerras, onde existem problemas como passamos, existe um progresso gigantesco, então nós estamos passando por isso para darmos valor a outras coisas que nós não dávamos, ao estar em família, ao dar um abraço, ao estar junto, antigamente, há um pouquinho de tempo atrás, era só no celular, as pessoas nem se olhavam, agora nós estamos convivendo com todos aqueles que estavam conosco longe, hoje, hoje dar um abraço é uma coisa que não podemos, mas nós sabemos agora a importância que é, e que há um tempo atrás a gente nem ligava, então esses tempos são tempos de progresso, nós precisamos entender essa proposta desse momento, não é só não posso sair de casa e tenho que usar máscara, existem coisas muito positivas que acontecem para que possamos evoluir mais rapidamente. Devemos perdoar nossos desafetos e a reconciliação? Quando nós não perdoamos os nossos desafetos, nós ficamos presos a ele, como se houvesse uma algema nos ligando. O perdoar é soltar essas amarras, o perdoar é fazer com que eu consiga me sentir melhor, porque toda vez que eu vou lembrar daquilo, aquilo é como se eu tivesse uma ferida dentro de mim. Então quando eu perdoo é muito mais fácil obter a paz. O reino de Deus não pode ser construído sem o perdão. A base é o perdão. Por isso Jesus falava perdoar setenta vezes sete vezes e reconciliar enquanto estivermos na estrada ou seja enquanto estamos aqui na existência corpórea que muitas vezes o parente que nós recebemos que não nos damos muito bem é oportunidade da reconciliação é aquele chefe mais difícil aquele vizinho são pessoas que estão ao nosso lado e que nós temos a grande chance de nos reconciliarmos precisamos dessa forma combater o nosso egoísmo o nosso orgulho a nossa vaidade precisamos aprender a perdoar então isso tudo contribui para que a gente possa crescer espiritualmente e moralmente por que João evangelista foi considerado discípulo amado de Jesus João evangelista era o discípulo mais novo e ele tinha um vínculo muito grande emocional com Jesus por ser ele era emocionalmente mais estável então Jesus confiou a sua mãe a João evangelista então imagina a confiança que Jesus tinha porque sabia que João tinha esse equilíbrio emocional e a gente pode perceber que ele foi discípulo amado porque existem citações na bíblia no evangelho segundo João em que diz de um discípulo anônimo que era o discípulo amado em que ele não cita em nenhum momento que era ele ele fala o discípulo amado mas a gente tem que entender que Jesus se fosse desse privilégios se amasse somente João ele não estaria sendo Jesus que nós conhecemos perfeito modelo de perfeição da humanidade ele sabia que cada um tinha capacidade de doar então ele sabia que Pedro ele podia entregar a igreja ele sabia que a João evangelista ele podia entregar a mãe então esse amado é nesse sentido da emoção do emocional e João depois que ele ficou bem velhinho e ele não conseguia falar sobre o evangelho porque ele estava muito doente então ele falava amai-vos uns aos outros então o amor é a palavra chave de João evangelista se a gente se nós formos ler as passagens dele o amor é nesse sentido também de passando a mensagem para nós seja o teu falar sim sim não não o que isso quer dizer o falar é uma coisa muito importante que muitos de nós não dá muito muita importância mas a fala ela transmite emoção ela constrói ou ela pode destruir com uma fala você pode consolar ou você pode deixar a pessoa no desespero em desequilíbrio então por isso o sim sim porque quando eu falo não adianta eu falar uma coisa boa mas eu estar sentindo ou emitindo uma coisa ruim então eu posso ser aquela dissimulada que eu olho para você e falo assim nossa você é uma pessoa espetacular então esse é um sim mas o não é aquele meu sentimento de ódio de inveja então seja o seu falar sim sim é nesse sentido também e no outro sentido também de eu falar olha você tem que fazer isso você deveria fazer aquilo e eu fazer diferente então existem muito ou porque o do sim sim não não sermos coerentes coerentes na fala no pensar no sentir e nós precisamos aprender a trabalhar isso porque não é tão simples mas que temos que observar como nós falamos anteriormente sobre a reforma íntima como é que está o nosso sim sim se está sim não é uma outra dica bem importante há muitas moradas na casa do teu pai segundo esta afirmação podemos acreditar que existe vida inteligente fora do planeta digo vida de seres encarnados nós podemos ver que existem uma escala de mundos superiores e inferiores e quanto mais o mundo ele é superior mais as pessoas que vivem lá são sutis etéreas de uma beleza marcante os sentimentos são muito melhores existem um sentimento de justiça de bondade de amor de sinceridade mas tomando a terra como comparação porque a gente precisa comparar como é que é superior ou inferior então vamos tomar a terra como base nos mundos inferiores a terra existem indivíduos mas com a matéria muito mais densa com a beleza extremamente zerada e são indivíduos rudimentares eu fico imaginando que poderia ser parecido com aqueles homens da caverna talvez mas é uma uma dotados de instintos mais instinto animal não tendo esse senso de fraternidade de bondade de altruísmo de justiça então existem sim vários tipos de mundos e cada um com seu habitante dependendo da densidade do planeta e concluindo o nosso plantão de respostas que tivemos hoje agradecemos a todos que mandaram as perguntas e continuem mandando e vamos lembrar sempre da nossa responsabilidade independente do mundo em que habitamos das pessoas que convivem com a gente vamos nos preocupar em olhar para nós vamos nos preocupar em levar a felicidade para o próximo que Jesus possa estar ao nosso lado ao lado de todos nós nos dando força porque sabemos que espíritos de muita bondade de muita luz estão esperando para que possamos dar essa abertura para eles nos ajudarem vamos fazer boas sintonias vamos ser otimistas esse momento que passamos é um momento de grandes oportunidades de crescimento espiritual crescimento moral então que possamos aproveitar da melhor maneira possível que possamos encorajar as pessoas e de preferência se sobrar um tempo estudem vamos estudar a doutrina para que a gente possa cada vez mais sermos mais maduros e mais conscientes porque essa doutrina não é uma doutrina que fica só no papel ela tem que ser vivida então vamos ler estudar colocar em prática e muita paz para todos um grande abraço e tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto